Prosseguindo com ditos curtos dos nossos sábios a respeito de amor e ódio que encontramos no Talmud Em Avot de Rabinatá, capítulo 12, Mishnah 10, dizem os nossos sábios Para o lugar que o meu coração ama e aprecia, onde há aquele lugar onde há amor no meu coração Talvez onde há uma pessoa que lhe nutre amor por ela, ou um lugar que a pessoa ama, aprecia Para esse lugar que o meu coração ama, as minhas pernas me conduzem para lá Em outras palavras, como dizendo que como uma lei da gravidade Que a pessoa sente uma atração natural por aquilo ou aquele que ela, a pessoa ama E quando há amor no seu coração, então isso impele a pessoa Isso como conduz a pessoa em direção ao ser amado, ao lugar amado, pessoa amada Então, para aquele lugar onde o meu coração aponta, o coração aponta algo que ele, coração ama Nessa direção, as pernas conduzem a pessoa, como que a pessoa inevitavelmente Ela vai para lá, ela sente uma atração natural para chegar ao amado Ainda em A Volta de Rabinatá, no capítulo 23, uma colocação importante dos nossos sábios Porque a Volta, ele pergunta quem é a pessoa forte Quem pode ser considerado forte Em A Volta de Rabinatá, ele elabora isso e diz Quem é o mais forte entre os fortes Quem é o super forte Então, em geral, às vezes a gente pensa que se mede forças contra o outro Quem nocauteia, quem derruba o outro Quem é mais vigoroso, mais poderoso Mas a definição que os nossos sábios dão é diferente E aqui em A Volta de Rabinatá, ele nos diz Quem é o forte entre os fortes Quem é o mais forte de todos Aquele que é capaz de converter o seu inimigo em amado Em amigo e amado Esse é o mais forte de todos Para isso precisa muita força Força de caráter, determinação Conseguir cambiar e modificar Uma pessoa, às vezes, que por um motivo ou por outro Por um motivo justificado ou não É nosso inimigo Talvez até nutre ódio Conseguir convertê-lo e transformá-lo em amigo Então, pelo visto, isso é possível Mas não é fácil E isso é a grande demonstração de força Quando alguém é capaz de transformar o inimigo em amigo Essa é uma pessoa, é a pessoa mais forte de todas Ainda no A Volta de Rabinatá, no capítulo 16 Falamos que a Volta de Rabinatá é um adendo do Perquê A Volta da Ética dos Pais Então, lá nós temos uma série também De ensinamentos e mensagens dos nossos sábios E eles nos dizem A pessoa não deve dizer Consigo mesmo, essa atitude que eu vou adotar Sabe o quê? Eu vou amar os sábios Pessoas sábias eu vou amar Vou demonstrar apreço Porque eles são sábios Talvez sábios da Torá Pessoas respeitáveis Aqueles que são ignorantes E não querem saber de Torá Esses eu vou odiá-los Vou abominá-los Então ele diz Essa não é a atitude correta Essa não é a maneira de interagir com as pessoas Ela Ame a todos Talvez o sábio você tem mais motivos Para amar, apreciar, etc E talvez aquele ignorante se implore O pior do que isso Você não beija nenhum motivo Mas ame a todos E nisso engatando Nós já falamos Vamos falando Sobre a mitzvah de amor ao próximo Que Ramia Kiva Dizia a respeito dela O versículo bíblico que fala Ame o próximo como a ti mesmo Essa é a grande regra da Torá Essa é a regra geral A grande regra da Torá Como se isso resumisse toda a Torá Assim diz o Talmud Portanto a Torá não traça distinção Entre o bonito ou o feio Entre o sábio ou o ignorante Entre o rico ou o pobre Entre o tzadik elevado e espiritualizado E aquele que não é A Torá nos diz Ame o próximo como a ti mesmo Todo ser próximo semelhante Você deve amar E essa é a grande regra da Torá E de forma geral Em relação também ao amor a Deus Nós sabemos que na Torá Nós temos a mitzvah de amar a Deus Mas temos também a mitzvah de temer a Deus Reverenciá-lo Mas os sábios dizem Sotá 31a Gadola o seme ahavá Yotermina o seme irá É maior É mais grandioso Aquele que faz as coisas com amor E por amor Do que aquele que age Movido pelo temor Então isso tanto em relação A Deus Os sentimentos que cultivamos Em relação a Deus Então temos que ter amor Temos que ter temor Mas é mais grandioso Mais elevado Aquele que age Aquele que age por amor Do que por temor E também nos relacionamentos humanos Existem aquelas pessoas Que impõem medo Que fazem os outros Como obedecê-las Ou por algum motivo Etc Mas ele nos diz Sempre é maior Grande é aquele que faz as coisas Por amor Se nós queremos Uma atuação mais grandiosa Ela tem que emergir Ela tem que vir De um sentimento de amor Mais do que o de temor E finalmente Encontramos no Talmud Nedarim 20b Todo amor Que não é Seguido Acompanhado De alguma repreensão Ou crítica Não é amor Então existe aquela tal Da crítica construtiva Não é? Mas na realidade Ele nos diz Quem ama Repreende Alguém que realmente ama Em sua posição Às vezes de pais De valores Etc Se ele vê o ser amado Fazendo alguma coisa ruim Negativa E que muitas vezes Pode ser prejudicial Para ela mesma Para a própria pessoa Que está agindo assim Por isso Amar não é só Não é só elogiar Não é só Algo a gloriar Etc Amar Às vezes Também é Repreender Ou Apontar o erro Mas fazer isso Por amor à pessoa Repreender Criticar Mas por amor Isso faz parte Do verdadeiro amor E terminando Essas citações Na ética dos pais Capítulo 2 Aynara Vietzerara Vessinata Briot Bot simetadamina Olam Existem algumas coisas Dizem os nossos sábios Que são capazes De arrancar a pessoa Desse mundo A pessoa é capaz De fazer Tanta bobagem Em função Desses sentimentos Motivada Por essas emoções Que ela pode Comprometer Sua própria vida Isso pode Arrancá-la Aqui desse mundo Quais são essas coisas Um olho mau Que causa inveja Etc O Yetzirara Se deixar Levar Pela inclinação Do mal Atrás Dos seus desejos E paixões E ódio Às criaturas Quando começa A haver ódio Se não há Um freio Rápido Para isso E não brecar Isso pode ter Consequências Desastrosas E até trágicas O que é isso?